A Madeira deve à condição insular as suas principais características distintivas que conduziram à sua autonomia política-administrativa. O mar que limita é o mesmo que oferece um conjunto de oportunidades, é o mesmo que liga a Madeira ao mundo. Mais do que via de comunicação ou área de lazer, o mar significa cada vez mais exploração de atividades e recursos, investigação, novas tecnologias, património natural, cultura e desporto. A região deve, por isso, empreender uma política integrada no domínio do mar, de forma a concretizar o potencial ambiental, social e económico do litoral e do seu mar. A economia azul, hoje na ordem do dia, exige investimento, investigação e reforço de competências. São estas, aliás, as linhas orientadoras do programa do Governo Regional. Importa, assim, à Madeira, aos madeirenses, conhecer o oceano que os rodeia para o compreender, explorar e respeitar. Se vivemos num arquipélago, o mar não pode ser só paisagem. É, por isso, indispensável reforçar essa consciencialização junto dos cidadãos, fornecendo-lhes os conhecimentos adequados. Este impulso não pode deixar de envolver as novas gerações, tendo a educação um papel fundamental. É verdade que as escolas, sobretudo no ensino básico, não podem especializar-se em todos os temas relevantes para a economia da região. Nem é intuito deste diploma sobrecarregar as escolas com novas imposições. Pelo contrário, a criação de um programa de literacia e cultura marítima, numa perspectiva transversal que aqui propomos, visa disponibilizar aos estabelecimentos de ensino ferramentas de trabalho e formação, para que, estando sensibilizados para esta temática, a possam desenvolver de forma objetiva e prática. Em nosso entender, dos vários temas importantes para o futuro da região, o mar assume definitivamente um lugar de destaque, ainda para mais, face à conjuntura atual. Neste sentido, o programa que aqui se propõe tem um objetivo muito claro. Despertar mais as nossas crianças e jovens para o mar, através de mais e melhores recursos e de uma perspectiva mais atrativa e prática. A operacionalização deste programa, que caberá em primeira instância à educação, mas não só, não é definida de forma rígida neste projeto de resolução. Nem poderia sê-lo, pois seria colocar em causa a autonomia das escolas, bem como a competência do Governo Regional. Sugerimos, ainda assim, duas vias de implementação a considerar. Assumindo natureza curricular, permitindo que cada escola, no exercício da sua autonomia, desenvolva projetos que conjuguem e aprofundem aprendizagens de várias disciplinas e áreas disciplinares, como o estudo do meio, a geografia, a educação física, ou assumindo uma natureza de enriquecimento curricular, fomentando atividades de caráter científico, cultural e lúdico. Independentemente da opção, o certo é que o programa implicará uma aposta na formação de professores e na realização de atividades de caráter prático que promovam o gosto pelo mar. Exemplo disso seria o contacto direto com o meio marinho, através de experiências e de observação em loco, seja através de atividades náuticas de iniciação. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no seguimento da estratégia do Governo Regional e das medidas já implementadas, como a conhecida Estratégia Maram-Poluição Zero no Mar, o incentivo às novas tecnologias e à robótica, e à aposta nos organismos e infraestruturas ligados à investigação marinha e às pescas, importa dar mais este passo. Propomos, em suma, um programa de literacia e cultura marítima que proporcione aos alunos da região as bases de conhecimento sobre o mar, nos mais diversos domínios, assente, sobretudo, no desenvolvimento de componentes e conteúdos curriculares, materiais educativos e instrumentos de avaliação, num plano de ação que desperta a população para as profissões do mar e promotor de currículos afins no ensino profissional e atentos também à oferta no ensino superior e, claro, na desejável colaboração em rede das várias entidades públicas e privadas ligadas ao mar. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não temos dúvidas da mais-valia que constitui apostar numa maior cultura marítima para a região. Estamos em crer que o seu reforço é um benefício mútuo. Se, por um lado, a escola é um espaço privilegiado para a promoção do mar, por outro, a motivação e a atratividade que este encerra podem ser capitalizadas para a introdução e consolidação de conhecimentos já exigidos nos currículos escolares. É um investimento para o futuro, para que o nosso mar seja sinónimo de oportunidades aproveitadas, de crescimento económico e de sustentabilidade. Contamos, por isso, com a sensibilidade dos Srs. Deputados na análise e acompanhamento desta iniciativa. Muito bem.